E aí rapaziada, boa pra nós, tamo iniciando pra mais um videozão, mais um video pesado pra vocês, GTA e SEA Vida Real. Então de começo já fortalece nós rapaziada, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante, deixa seu like, deixa seu comentário, beleza? Tamo iniciando aí mano, terça-feira, graças a Deus, e olha só rapaziada, que nós veio buscar hoje meus parceiros, dá uma atenção. Não, abaixar essa caminhada aqui ó, mas antes de engatar, deixa eu descer ali pra ver se tá tudo certo né? Se liga meus parceiros, dá uma atenção, vim com o guincho aqui ó, vim buscar essa Kombi aqui, lembra que eu tinha falado ontem, no videozão de segunda-feira? Que ia vim buscar essa Kombi aqui, do tiozinho, o cara vendeu, abracei rapaziada, dá uma atenção, o bagulho precisa fazer umas paradinhas, tá ligado? Se liga no motorzinho, abracei essa Kombi aí mano, mas acho que eu vou fazer um projetinho diferente nela, talvez eu vou deixar essa daqui só pra trampo, não sei, ainda tô pensando. Esse motor aqui rapaziada, ele tá logo bichado mano, não sei pá, ele tá logo travado hein, mas aqui tá fácil de resolver. Dá atenção na Kombizinha, tá faltando só uns pedaços aí, mas tá ligado? Tiozinho começou a reforma, mas parou rapaziada. Olha o salão dela, o salão dela tá suave ó, tá de boa. Só tá com alguns enferrujadinhos, algumas paradinhas, mas isso aqui tá fácil de resolver. Olha lá ó, interninha é do mesmo ano que eu tenho lá, aqui tem uns vidrinhos, entendeu? Só que essa aqui acho que eu vou fazer uma proposta diferente, fazer um bagulho diferente. Vira e mexe nós vai tá sempre com os baguizinho diferenciado aí, certo? Paguei barato rapaziada, a Kombizinha paguei barato, por mais que o motor tá travado aí paguei barato né mano. Mas ela tá boa de lata, tá boa de tudo aí. Aí família, dá atenção. Agora vamos guinchar lá rapaziada. Ó e hoje meus parceiros, vai sacar uma motinha ali pra não fazer um pião hein. Vamos de marcha, vamos trocando um papo. Vou sacar uma motinha hoje ali rapaziada, deixa eu levantar. Aí ó, marcha. Vou sacar uma motinha hoje ali meus parceiros, a ADV. Vamos raspar a traseira dela rapaziada. Será que nós conseguimos chegar até o banco? Será que é possível meus parceiros? Já deixa nos comentários aí. Será que é possível chegar até o banco da ADV 150? Não vai levar nenhum no Rodo Aulas mano, vai começar os trabalhos hoje. Demorou, seja o que Deus quiser aí. Vamos ver se nós conseguimos chegar até o banco. E marcha filho, vambora rapaziada. Dá ó, arremate aí ó, só de Volkswagen. Vai tá na caça hein. Vou ver se eu acho uns bagulhos assim agora mano. Começar a trazer uns projetinhos desses pra vocês. Só que eu vou começar acho que postar no Instagram rapaziada. Tipo postar mais umas fotos, uns videozinhos. Vou começar a resgatar uns bagulhos assim mano. Curto pra caramba. A minha próxima vítima rapaziada, já é de uns dias. Tô olhando já. Ver se eu acho alguma na bala, numa condição boa. Que que é Ariel? Fala pra nós. Mano, é uma Brasília rapaziada. Eu nunca tive uma Brasília na minha vida. Nunca tive e eu tenho a maior vontade de ter mano. Aí eu peguei essa Kombi aqui porque foi uma oportunidade que apareceu. Talvez eu faça até um dinheiro com essa Kombi mano. Eu nem fico com ela. Faça até uma grana, entendeu? Mando pra frente aí. E abraço uma Brasília mano. Vejo se eu acho uma. Uma variante, uma Brasilinha. Se é louco se eu achar rapaziada. É estouro. Não vai deixar no prumo. Colocar umas rodinhas. Deixar como, sabe? Bem padrãozinha. E é isso meus parceiros. Então vamos puxar lá pra nossa oficina. Já estamos basicamente quase perto. Vamos sacar a devisona de manobras. Botar na chapa aí sem dó. Porque mano, já peguei o esquema rapaziada. Já peguei o esquema dessa moto. Agora está fácil de empinar. Está fácil de mandar vários furos com ela. Então é isso né. Vamos embora. Vai acompanhando aí. Não esquece. Passa nas redes sociais. Vai estar na descrição do vídeo também. Sempre tem conteúdo novo aí pra vocês. Aqui nós vamos... Mano, cortando tudo. Nós está de guincho, hein? Ainda vai mandando macho em tudo, rapaziada. Será que é essa próxima saída, meu Deus? Não, é a outra ainda. Estou confundindo, hein? É isso aqui, ó. Isso aqui nós já saímos na cara do gol, rapaziada. Aqui, ó. Isso mesmo. Aí eu vou dar uma quebradinha na direita ali. Olha lá, os caras freando por nada. Não tem ninguém na frente, ó. Não sei por que ele freia aqui. Literalmente não tem ninguém, rapaziada. Ele freia até na subida, se duvidar. Olha, dá uma raiva, rapaziada. Sem maldade. Esse povo aqui tem que começar a acelerar, mano. Uns carangos. Aqui, olha. Essa é essa conversão aqui. Ô, moço. Cadê a faixa? Não tem faixa de pedestre aqui não, meu brother. Desculpa aí. Olha, rapaziada. Não faça isso não, hein? Já estamos chegando aqui na oficina de quebradinha. E é sucesso. Kombizinha veio que veio, ó. Tranquila. Sem estresse. Esperar o tiozão atravessar aí. Vai, brother. É cada louco que me aparece, rapaziada. Que dá uma raiva, viu, mano? Já vamos bicar essa Kombi ali dentro, ó. Não, vamos deixar ela aqui fora que vai vir carro de cliente aí. Essa Kombi não é prioridade agora, não. Vamos deixar ela de quebradinha aí, ó. E macha, meus queridos. Rapaziada, já volto com vocês. Vou sacar a DVzona de manobras. Já vai botar na chapa, demorou? Vambora, rapaziada. Daqui a pouco eu volto aí. Vambora, rapaziada. Atacando o macha aqui na DV150. Mano, saquei logo os retrovisores, família. Terça-feira maluca, hein? Ó, a meta, rapaziada, é raspar até o banco aqui, ó. Até o banco não. Até a lanterna ali, mais ou menos. Mas hoje eu acho que eu não vou conseguir não, hein? Sei não. Vamos ver até onde a gente chega. Toma, rapaziada. O bagulho de palma aqui é muito forte, mano. Essa motinha. Já peguei o esquema de como é que empina com ela. Já era, fi. Agora é sucesso. Ó o zome, ó o zome. Toma ali o sentido do Rodoalas pra nós mandar uns grauzinhos mais livres, né? Sem preocupação nenhuma. Mas aqui nós já vai brincando, ó. Aí, rapaziada, ó. Ó. Ela inclina muito, tá ligado? E esse é o medo, mano. De você chegar, tentar raspar ali e virar no grau, mano. Aí eu vou lá pro Rodoalas que é mais suave. Se eu virar lá, tá de boa, né? Porque virar aqui no meio da avenida, no meio da rua, aí já... Já é... Ia dar bolete total, mano. Já sai batendo no carro, vixi. Então não é melhor eu empinar aqui não, rapaziada. Vou empinar lá no Rodoalas mesmo. Mais suave. É macho, então, meus parceiros. Ela já tá quase perto aqui do Rodoalas, entendeu? Já vai mandando os puros, vixi. Ó. Chega, não vou raspar muito não, rapaziada. Acho que só raspou só as beiradas ali, mano. Não raspou muita coisa, não. Chega lá, vou mostrar pra vocês como é que tá a traseira da moto, mano. Parabarro, né? Mostrar como é que tá e... Sei lá, né, mano? Vamos ver até onde a gente consegue chegar, rapaziada. Não vou garantir muita coisa pra vocês, não. Que vai que eu não entrego, né? Chega na hora eu não entrego aí o que eu prometi. Aí a galera já vai vir falar um monte. Mas vamos virar aqui, ó. Já mete o louco aqui mesmo, rapaziada. Tem entrada por aqui? Essa entrada é melhor. Essa moto, mano. A outra ali é mais íngreme, né? Já não ia dar muito certo. Ó, de quebradinha. E a devisona tá com, filho. Aquele procedimento. Opa! Olha a moto saindo de traseira. Vocês viram? Se liga, rapaziada. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá essa moto. Dá uma atenção. Aí, rapaziada. Tá o básico, mano. Aí, quando você arranca o retrovisor, dá mó charme na motinha, né? Mas arranca o retrovisor dela aqui, ó. Como é que ficou? Dá atenção. A devisona de manobras. Aí, ó. Só foi as pontinhas mesmo. A meta, rapaziada, é chegar na lanterna. Só que o bagulho é mó treta, mano. Ó como é que é. Mas vamos ver até onde a gente consegue chegar hoje. Demorou. Se a gente não conseguir chegar na lanterna, né? Faz outro videozão aí tentando chegar até a lanterna, filho. Ainda vai perder o medo mesmo. Mas vamos fazer até onde a gente consegue aí, ó. Beleza? Vamos lá, rapaziada. Vamos começar os trabalhos. Macha, meus parceiros. Já aliviei aqui, mano. Na verdade, eu desativei o ABS dessa moto, né? Senão não ia dar pra mandar uns graus. Acho que eu desativei no primeiro dia. Vamos, rapaziada, ó. Vamos mandar uns rastos assim, meus parceiros. Ó, pegou o impulso e toma. Não dá, rapaziada. O bagulho é muito íngreme, mano. Tô em choque de virar com essa moto. A moto é zeradinha, tá ligado? Medo de, tipo, tentar mandar uma negativa e o freio não aguentar, mano. Toma. Isso é louco. Vivências. De novo, hein, meus parceiros. Não dá, rapaziada. Mano, que medo. Sem maldade. Não tô conseguindo. Não tô conseguindo, tipo, puxar a moto mais, tá ligado? Fazer com que ela incline mais. Ó, ela já tá bem picada, meus parceiros, ó. Chapa máxima, filho. Não pode ter dó, não, rapaziada. Um quebrãozinho. Será que nós conseguem? Toma. Tem que fazer um impulso, né, rapaziada? A moto é um pouco pesada, então você tem que ter uma forcinha no braço. Não tem embreagem, né? A moto é automática. Ó. De novo, quebrãozão. Eita, nossa senhora, que agora raspou, hein? Nossa, acho que agora eu perdi um teco da rabeta. Pode pular. Nossa, a moto deu uma pulada monstra aqui, hein, meus parceiros. Acho que agora eu perdi um teco, hein? Vamos lá. Mano, sem maldade. Tô mandando uns raspões sinceros, hein? Ó. Ó, de novo dá aquela pulada. Vou mandar o último quebrão aqui. Não dá pra mandar um invertido, rapaziada, porque... Não tô confiando muito, não, hein? Toma, mais uma. Quebrãozada, papai. Receba, cê é louco, meus parceiros. E aí, vamos parar ali. Vamos ver se a gente já conseguiu o que a gente queria, mais ou menos. Vamos ver quanto que falta ainda, né? Pode pular que nos próximos vídeos eu vou perder o medo. Vamos parar ali, rapaziada. Dá atenção. O último, ó. Toma. Nossa, agora saiu sem fazer força. Deixa eu parar aqui, rapaziada. Vamos ver como é que tá a situação dessa rabeta aqui. Se liga só, rapaziada. Nossa, mano, só isso? Ah, já catou até mais ou menos o zai de gato ali, ó. Ah, não, rapaziada. Não, sem maldade. Ainda vai ter que melhorar mais isso aqui, meus parceiros. Ó, ainda... É, falta algum golinho ainda pra lanterna ali, ó. Tá vendo? Mas tá suave, fi. Nas próximas a gente vai mandar os puros, de verdade. Agora eu vou perder o medo. Vou ver se esse freio aqui realmente vai me passar uma confiança. E aí nós tentamos mandar uns de verdade aí. Beleza? Rapaziada, acho que eu vou deixar o videozão por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço pra geral. Deixa nos comentários aí, mano. Se vocês querem que a gente chegue até a lanterna, até o banco. Não sei. Vamos ver até onde chega. Deixa nos comentários aí, beleza? Então, um forte abraço pra geral. Até amanhã. Valeu, falou e fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.